O que é a arquitetura mínima? 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 A arquitetura mínima? O que é a arquitetura mínima? O que é o arquitetura mínima? Assunção é uma cidade que passa longe do que é típico aqui. Quando você diz, sei lá, no Uruguai, no Chile, na Argentina, Bolívia, Paraguai, você diz que é uma cidade grande, o sentido de grande comparado com o Brasil é dez vezes mais. Então, é dez vezes mais. Se o cara diz, não, Rosário, que é a cidade que eu nasci, uma cidade grande para a Argentina, e aí você diz que tem um milhão de habitantes, aí o cara ri, o cara daqui, um milhão de habitantes, uma cidade pequena. Então, essa escala, Assunção tem 500 mil habitantes. Então, os problemas, a escala de domínio de problemas é bem diferente. Quando você fala Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Argentina, um pouquinho menos, que tem um grande Buenos Aires com 30 milhões. Pode passar? E essa é uma questão, vai aproximando a Assunção de Paraguai, acho que eu digo, também tinha alguma coisa para colocar, meio milhão de habitantes, a cidade toda, e Luque, que é essa partezinha que está mais para cima, é como se fosse um bairro periférico, um bairro que as ruas não estão asfaltadas, que são ruas de terra, que não estão com o entorno urbano bem consolidado. Então, tem muita coisa para ser feita e para crescer. Mas pode passar também? Acho que tem que voltar, né? Volta mais um. Essa é uma foto do Google Maps, né? Que você vê umas quadras, uns quarteirões, bem diferentes uns dos outros, né? Aparentemente não tem uma ordem rígida, 90 graus, 100 por 100, então parece que vão tirando ruas ali, vão consolidando terrenos, né? A outra questão é quando você pega o menzinho do Google Maps ali, nada, não acontece nada, só tem uma linha, vão aparecer umas fotos nessa estrada que está fazendo uma curvinha ali, mas para dentro do bairro não acontece nada, não tem nenhuma informação, né? As ruas são de terra, se você aproxima mais isso, vai haver ruas de terra e muitos lotes vazios, né? E eu acho que é isso que a gente tem como... E um bairro que é bastante precário, precário no sentido... Não no sentido de fabelizado, né? Mas precário no sentido de ele ser feito, ser construído passo a passo. A gente já vai entender isso daqui a pouco, né? Que é com poucos recursos, né? E com o que tem ali à mão, né? É um pouco isso. Pode ir. Nenhuma dessas ruas é afaltada, dentro desses pontos tinha uma foto desse lugar, fica 10 quarteirões, né? Mas aparentemente essas casas são menos precárias do que está em volta, do que a gente está operando, né? Então, esse é o perfil. É terra vermelha, muita poeira, não tem asfalto e casa sim, casa não, casa sim, casa não, né? Então, acho que pode ir. E a Ana vai entrar agora aqui. Pode passar. Bom, então, essa é a situação antes do projeto, né? O que está representado aí em vermelho, ao contrário da representação gráfica mais convencional, não é o que foi construído pelo projeto, mas a pré-existência. Então, já existia, né, nesse lugar, esse vazio, assim, um espaço livre sem muito uso, mas onde já existia esse pequeno suporte a essa área que provavelmente já devia ser usada para um jogo de futebol, alguma coisa. e essas duas edificações, esses dois pequenos, duas edificações pequenas, que são dois banheiros e duas salas, assim, comunitárias, duas salas que a gente, meio multifuncionais. Passa mais um, por favor. Então, o projeto, ele intervém nesse lugar, né, com uma operação aí bastante singela, assim, uma edificação de pequeno porte, mas que ela vai ser implantada, né, como um catalisador ali, né, um ordenador desse sistema aí, desse espaço urbano livre, construído. esse, 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 então, esse, esse, essa pequena edificação é a primeira intervenção. Pode passar mais uma, por favor, Larissa. E aí, uma imagem de um, de um projeto que, que, como se fosse um projeto completo, né. Então, volta, por favor, um, Larissa. A gente vê pelas fotos que o que está executado é, de fato, essa primeira fase, né, desse projeto, que é essa edificação que contém um espaço comunitário de uma cantina e que articula aí esse espaço livre com essa quadra, então, de futebol e agregando, né, deixando nesse conjunto essas duas edificações existentes. Pode passar, por favor, Larissa. Então, nessa imagem, a gente pode perceber aí já uma intenção nessas plantas, né, de algum programa mais fechado dentro dessa, tanto dessa, dessas edificações pré-existentes, de salas e banheiro, quanto dentro dessa cantina e algum espaço aí mais permeável, alguns espaços, que a gente pode ver nessa planta, né, entre esses espaços mais contidos, fechados por paredes, aí mais sólidas, e esse espaço livre, né, marcado aí claramente por esse plano vazado que faz essa mediação entre esse espaço livre e esse espaço construído mais contido. pode passar, por favor, pode passar, por favor, Larissa. Então, aqui, uma planta dessa ampliação, né, desse edifício principal da intervenção, dessa arquitetura principal, que ela se relaciona com os demais edifícios, mas ela é uma espécie ali de protagonista nesse projeto, em termos de projeto de arquitetura, e, então, a gente pode ver aí nessa imagem mais ampliada, entender um pouco mais como é que se constitui, né, materialmente, aí essa proposta desse espaço mais fechado da cantina, como eu tinha mencionado, e esse plano que separa à direita, né, de um vizinho, de um terreno vizinho, que a gente não conseguiu ter muita informação sobre o que está aí ao lado, nessas árvores, essa vegetação, e à esquerda, esse plano aí bastante vazado, que relaciona esse espaço coberto da cantina com o espaço livre do campo de futebol. Pode passar, por favor, Larissa, mais uma. Então, esses são alguns diagramas que representam aí essa intenção do projeto, né, de abrigar, de conter esse uso comunitário dentro de um espaço definido, de um edifício arquitetônico, e como segunda ação, né, essa intenção de relacionar esse espaço com esse espaço livre, com esse espaço que continua sem edificação, que vai se construir esse campo de futebol para esse lado esquerdo, né, então ele está mais fechado para o vizinho e aberto visualmente em relação com esse uso do campo de futebol. Pode passar, por favor, Larissa. Então, aqui, a partir do diagrama, o que se propõe enquanto esse edifício arquitetônico, que materialmente, então, ele vai ser construído basicamente com o tijolo, o tijolo comum, e, então, a cobertura, né, acima desse bloquinho mais fechado da cantina, solta desse bloco mais fechado da cantina, ela, ela é projetada com uma estrutura muito leve de madeira, com, com, com um articulador aí, um cabo de aço tensionado, com um pontalete, e sobre ele uma telha metálica. Então, aí, simbolizando como essa cobertura protege, né, de um calor, de um, das intempéries, mas, esses planos de fechamento, o da esquerda, né, o plano vertical de fechamento da esquerda é bastante vazado, possibilitando essa ventilação desse ambiente sob a cobertura, e fazendo uma ventilação cruzada com alguns tijolos vazados que também são colocados aí nessa parte superior, né, do plano da esquerda. Pode passar, por favor, Larissa. Então, esse, esse corte, né, essa fachada desse, desse edifício que estou chamando aqui de um edifício principal, desse edifício arquitetônico que foi a intervenção principal, que articula todo o resto, ele, então, a gente pode perceber a relação dele com esse lugar, eu acho que é uma, uma questão importante, né, da gente ver nesse processo do OCA, que ele fala, inclusive no memorial do projeto, sempre é, é muito enfatizada a importância, né, de se pensar esse projeto a partir desse olhar para esse lugar, as relações com esse lugar, então, nesse corte a gente consegue ver essas relações, tanto com essa edificação antiga ali ao fundo, a vegetação, esse espaço livre, que é esse espaço do campo de futebol, pode passar mais uma, por favor, Larissa, e aqui o corte, então, novamente, dessa sessão, que a gente consegue ver um pouco mais é, dessa definição, dessa materialidade que, enfim, é, ela resolve ao mesmo tempo esse espaço, essas relações com esse espaço fora do edifício e vai criando essa gradação aí, né, desse espaço mais fechado, então, da cantina em tijolo comum, se conseguir dar um zoom, você consegue, Larissa, aí, nas especificações, os textos? Não sei se vocês conseguem ler, então, como eu tinha falado anteriormente, é predominantemente o material utilizado também, né, certamente num pensamento de, é um projeto coletivo, participativo, que é feito dentro dessa comunidade, com esses moradores, então, a questão da, da escolha do material também está passando aí, certamente, por uma construção coletiva, é, o uso do tijolo como material, né, possível, é, dessa comunidade participar dessa construção de uma forma, né, bastante artesanal, personal, é, então, a gente pode ver esse uso do tijolo de diversa, com algumas variações, né, então, é, se puder ir de baixo para cima, Larissa, lá embaixo no chão, então, a gente vai ver, é, que é feito uma, uma fundação, aí, um bloco, né, de pedra, e sobre esse bloco, é, então, é utilizado o tijolo, nessa primeira fiada, um tijolo armado, é, então, o tijolo de cerâmico, furado, ele é utilizado, mas ele é armado, né, existem algumas armações, passando nos furos do tijolo, concretado, e revestido, revestido não, embossado, né, com cimento, nessa primeira fiada, que protege, então, essas fiadas de cima, de tijolo convencional, e vazado, e aparente, essa primeira fiada, armada, e embossada, ela protege, então, essas fiadas de cima, da umidade do solo, é, pode ir subindo mais, Larissa, então, o piso ali, a gente vê, em cimentado, né, contra piso de cascotes, acho que é em túlio, né, é isso, certo, e, então, cimentado, piso, cimentado liso, né, sobre esse, esse enchimento, aí, de entulho, e fiadas de tijolo convencionais, então, fazendo um fechamento de, total, de vedação, a partir de uma certa altura, a gente tem novamente, ali, um tijolo diferente, que é o tijolo armado, novamente, fazendo uma espécie de, viga, outras fiadas de tijolo convencional, e lá em cima, a gente vai ter, novamente, esses tijolos armados, fazendo uma base, ah, desculpa, antes do tijolo armado, esses que estão na horizontal, é o mesmo tijolo de baixo, assentado, na outra direção, utilizando esses furos do tijolo, como um, uma ventilação, né, uma espécie de cobogó, então, há duas fiadas desse tijolo, na direção, é, longitudinal, aí, né, ele é virado, em relação às fiadas de baixo, para fazer essa ventilação, e sobre essas duas fiadas, vem novamente, um tijolo armado, e embossado, é, que vai ser, uma viga, suporte, para essas peças de madeira, se apoiarem, né, então, é, as peças de madeira, então, são peças 9 por 9 centímetros, né, um pouco, de seção quadrada, um pouco mais parruda, aí, com uma perna de 3, né, uma perna de 3, tem 6 por 6, essa peça tem 9 por 9, e essa peça de madeira, então, que vai construir essa cobertura, né, uma espécie de caibro, sem terça, é, ele vence um vão de 5 metros, né, então, é uma peça bastante, é, é, pequena, né, de seção 9 por 9, para vencer um vão desse tamanho, então, então, ele vai trabalhar com esse cabo tensionado, com uma espécie de pontalete, né, fazendo aí, um esforço contrário a essa flexão, é, desse, desse caibro de madeira que vence esse vão de 5 metros, e sobre esse, se conseguir dar um zoom lá no texto de novo, Larissa, ou fica complicado, para ficar, é, só para mostrar que, então, é, sobre, esses caibros, essas peças de madeira, é, tem uns pallets, que fazem uma função aí, de forro e de proteção térmica, né, de isolamento térmico, para se utilizar por cima, uma telha muito simples, muito barata, né, ondulada de, é, zinco alumínio, é, então, se puder andar lá para outra, é, o outro plano de fechamento, né, então, esse plano é aquele que faz limite com, um terreno vizinho, e desse lado, então, a gente vê, essa utilização, pode deixar grande, por favor, Larissa, para a gente ver ele, ele completo, a gente vê que tem no piso, naquele tijolo embossado, lá em cima, como a gente está vendo nessa imagem, também, o tijolo armado, embossado, e o plano inteiro, ele é feito com esse tijolo virado, como ali na parte superior, é, do lado direito, a gente tem esse tijolo virado, é, fazendo essa função de uma ventilação, de uma abertura visual, de uma entrada de luz filtrada, com alguns vãos no meio, né, umas, umas janelas, é, totalmente vazadas, onde permite aí uma visualização, é, enquadrada, e, e, e mais ampla, né, desse campo de futebol. pode passar, por favor. O próximo, então, aí, a fachada, essa fachada voltada para o campo de futebol, né, onde a gente vê, então, é, é, como, esses tijolos vazados estão, é, formando essa espécie de pano, cobogó, com essas janelas, né, nesse ritmo, é, e, é, a gente tem, nos limites, configurando alguns quadros aí, né, uns pilaretes também, constituídos desse tijolo armado. Então, de dois em dois metros, né, tem esse pilarete, que é o tijolo furado com o furo para cima, então, na hora de colocar, armado, e que vai segurar, né, da, da estruturar, é, esse plano de fachada, e segurar essa, esse, essa fiada lá de cima, de tijolo, também armado, que vai receber aquelas peças de madeira, que, que nessa visada, a gente, na fachada, a gente não vê, né, esse telhado de madeira, a gente vê somente, esse coroamento, é, assim como no piso, com esse tijolo embossado de cimento. pode passar mais uma. É, não, volta rapidinho, Larissa, desculpa, eu vou, aqui a gente encerra os desenhos, né, desse projeto, que a gente vai se concentrar, hoje, principalmente, essa apresentação, desse centro comunitário, mas, antes de eu passar a palavra para o Andrés, que o Andrés vai falar um pouco desse processo da obra, é, eu gostaria de mostrar algumas imagens de dois outros centros comunitários, também feitos pelo, pelo OCA, né, essa oficina comunitária de arquitetos, para a gente trazer um pouquinho mais de, tanto dessa experiência, é, tectônica, né, que eles estão experimentando, é, a partir do tijolo, é, a partir de, né, de se pensar esses espaços, com, com filtrados de luz, esses espaços multifuncionais, comunitários, é, então, esse não é o único projeto do OCA, né, nesse projeto, foi feito em associação com Bonini, como o Andrés havia relatado, mas há outros projetos desse coletivo, é, que vem trabalhando em alguns centros comunitários, é, no Paraguai, dessa, de uma rede, né, chamada de Centros de Desenvolvimento Comunitário, eles até usam a sigla CDC, eu fico curiosa, não sei se o Diego depois sabe mais informação, assim, de como esse coletivo se constitui, como essa demanda é construída, né, é, essa relação também, é, com o poder público, nesses centros, na, na, na realização desses centros comunitários, então, pode passar, Larissa, só para esse próximo, então, é um outro centro comunitário, não é o mesmo, que eu mostrei os desenhos, depois, a gente vai mostrar as fotos, é, do projeto, é, mais adiante, pode passar mais uma, por favor, Larissa, mas esse é um, um outro, é, projeto também do OCA, e também de um centro comunitário, que a gente pode ver, é, algumas aplicações semelhantes, né, em termos espaciais, em termos de tirar partido aí, desse, dessa cobertura, é, solta de, de volumes dentro dela, que vão, né, contendo, alguns usos, e criando esse espaço intermediário, então, a gente vê, novamente, é, um partido aí, uma, né, lançar a mão de, de uma, de uma estratégia semelhante, em termos de, é, cobrir, criar esse espaço intermediário, tirar partido dessa ventilação, né, por cima, é, dos materiais também, e aí, a exploração do tijolo, tem algumas questões semelhantes, e algumas variações diferentes também, né, nesse projeto, principalmente, eles criam essa, essa espécie de caixa, uma espécie de um pré, pré-moldado, né, um loco, assim, que constitui uma caixa de tijolo armada, que vai virar uma, um elemento, uma peça dessa construção, que vai tanto ser um elemento que constitui a fachada, a relação, é, com o exterior, ao alternar essas caixas, e criar cheios e vazios, como, uma função também de, 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 de um, de um mobiliário ali, né, um aparato para guardar livros, guardar, coisas dentro dessa, desse centro comunitário biblioteca. Pode passar mais uma, por favor, Larissa. Então, implanta esse mesmo centro comunitário, a gente pode ver, né, essa utilização do tijolo aí, enfiadas convencionais, nessas paredes com sólido de cinza. são aí, dessas, dessas caixas de tijolo armadas, vão, vão ser, é, um elemento fundamental, né, de, de, de articulação do interior com o exterior, de composição, né, desse espaço, com essa possibilidade de, de, de entrada de luz entre eles, e de usar como suporte, é, para o uso do salão interno. Pode passar mais uma, por favor, Larissa. Então, essa é uma avisada, né, da fachada desse, desse centro comunitário, com essa, então, essa cobertura também independente, mais alta, que possibilita, não só uma ventilação, como uma exploração também. Passa mais uma, eu acho que no outro corte, não, não tem, pode voltar, desculpa, Larissa. Mas, em cima desse, dessa sala, das estantes, dos, das estantes de tijolo, tem telhas translúcidas também, que possibilitam uma, uma entrada de luz bonita, nesse espaço interno. Então, nesse, nesse projeto, essa, essa cobertura solta do volume de baixo, ela possibilita, não só essa ventilação, e um, e um, e um conforto térmico, mas também, essa luz vinda de cima, né, o uso dessa telha translúcida, embaixo, na caixinha, né, da sala, embaixo dessa cobertura, que está lá em cima. Então, possibilita essa entrada de luz, sem tornar esse ambiente quente, né. Pode passar mais uma, Larissa, por favor. Então, esse é um terceiro projeto, né, de outro centro comunitário, a Casa da Cultura, é, que a gente vê aí, também, o uso do tijolo, mas em outra, é, uma exploração bastante diferente, em termos de, de desenho, é, em termos de, de, de estratégia a partir do tijolo, né, mas também, tirando partido desse tijolo mais maciço, ora, paredes mais maciças, que, que, também estabelecem esses, esses recintos aí, mais fechados e mais abrigados, e em outros planos, esse trabalho mais vazado, do tijolo intercalado, é, formando essa relação interior-exterior, visual e de luz, e de uma sensação de uma espécie de espaço intermediário. É, eu acho que esse, esse projeto também é muito interessante, a gente perceber, todos eles, né, como a partir de muito pouco recurso, né, de materiais ordinários, de, de poucos elementos, o que se tinha à mão, é, e um desenho, né, um, um projeto, se tem, é, arquiteturas tão potentes, expressivamente, de qualidade, é, então, é, esse projeto, por exemplo, é uma estrutura muito simples, né, de, de, eucalipto, roliço, uma telha muito simples, e esses planos de tijolo, com, com esse desenho, é, e essa relação de, de filtrar a luz, através dos planos de tijolo, criar esse espaço intermediário, como, a partir desses, esses materiais tão simples, se cria uma expressão tectônica tão potente, né, de, de, é, esteticamente, espacialmente, é, falando, então, para fechar, eu só queria trazer um pouquinho, assim, do que até está nesses memoriais, desses projetos, né, que esses edifícios comunitários multifuncionais, foram feitos, assim, sempre, num, num processo de investigação social, né, esses arquitetos, essa associação, é, de arquitetos que estão, é, pensando esses centros comunitários, então, eles, é, colocam como, é, é fundamental essa análise urbana, inicial, é, e, e tem uma, uma questão, é, que eles vão buscando, num processo participativo, muito de, de, de encontrar uma certa essência desse lugar, e também, é, encontrar, de alguma forma, os sentimentos, as memórias, né, dessa comunidade, e expressar isso nessa, nessa arquitetura, nessa, nesse estabelecimento dessas relações, nesse lugar, é, entendendo, né, que, que o objetivo maior é, é o que eles entendem como, é, a principal função da arquitetura, né, que eles colocam, é, que é, estabelecer, é, alcançar a dignidade humana e a coesão social, então, eles entendem, é, propõem esses espaços aí, como, 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 uma possibilidade de encontro, é, desse, dessa comunidade, que, possa, promover um espaço de se pensar um futuro, é, de se ter esperança, né, de, e sempre pensando como uma solução de um problema coletivo, né, isso eles colocam sempre, é, como uma, uma ação fundamental, é, encontrar, é, diretrizes aí, para esse projeto, que não seja a partir, é, de interesses individuais, mas sim de um interesse geral, como uma prioridade, é, buscando gerar, então, assim, uma organização comunitária, né, que essa arquitetura possa colaborar, para essa coesão social, e, e, e essa organização, então, é um projeto político também, né, a gente vê ali um, um senso muito de, de como uma pequena arquitetura, uma pequena intervenção, é, pode gerar o espaço, é, para esse encontro comunitário, e a potência que isso pode alcançar, e, por fim, eles também dizem que, que esses centros comunitários, têm um objetivo também, de fortalecer, é, o trabalho da administração pública municipal, né, de, de, de ter nesses lugares, é, que são, de fato, assim, é, lugares de, de extrema pobreza, é, é, e que muitas vezes, o, 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 essas instâncias públicas também, estão muito distantes, né, então, é, que esses centros comunitários, têm como objetivo, não só, é, promover esse encontro e convívio, mas também, é, ser uma sede, uma base, também, para, para essa, 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 a administração pública, é, ter uma aproximação maior, dessas comunidades. eu vou passar, então, para o Andrés, para ele falar um pouco da obra, e aí, a gente, eu volto depois. Bom, obrigado, Ana, continuamos aí, é, então, agora, o que vem são suposições, né, a gente, de alguma maneira, não acompanhou esse processo construtivo, e a gente vai, vai fundamentar a fala em cima de suposições, em cima de fotos, de imagens, de cruzamentos que você faz com, é, com projeto, com os desenhos, com corte, com as plantas, né, pode passar a próxima, né, então, a gente não tem claro o que que era uma obra preexistente, né, a gente vê aqui uma, uma demolição, vê uma demolição de alguma questão, né, e vê como essa demolição está sendo aproveitada, né, você vê duas, três mulheres carregando esses, essas lajotas, né, se não me engano, são lajotas para telhado, para forro de teto, alguma coisa assim, não tenho claro o que que é. Lá no fundo, a gente vê uma, um pedaço de construção que está em andamento, e não está claro também se isso já estava, ou se isso foi construído, ou parte disso estava, ou parte disso foi construído, né, então, é, talvez isso, os autores, né, se você tivesse uma referência mais próxima dos autores, e poderia talvez chegar mais próximo disso. e lá atrás é uma parte do que vai ser construído já, né, do que, do projeto existente, né, então tem um muro, tem aquele muro, é, é, lixo, né, colocado, o tijolo, oco, nesse sentido, lá em cima dá para ver umas, já uma fiada, que a Ana já tinha apontado, né, são três tijolos maciços, com varas de vergalhões, né, e sobe mais duas fiadas, e tem, a, tem um, como se fosse uma, uma viguinha, né, também feita, imagina o quente, tijolo armado, pode passar? se a gente conseguir aproximar um pouquinho essa foto, esse entorno seria ótimo, lá atrás dá para ver um pouquinho esse entorno lá, daqueles dois banheiros que aparecem no projeto, dá para ver alguma coisa do, da obra, é, sendo feito, né, a betoneira rodando ali, para, e essa betoneira para fazer tijolo, provavelmente, né, chapéu para, chapéu para o Panamá, lá para, de ver se um sol, um calor terrível, e, e nessas, nessas construções comunitárias, é, o que é interessante, assim, que você, eu, eu participei há muito tempo, há muito tempo de uma construção desse, era um workshop em Salvador, na Bahia, que organizou, era acadêmico, né, que organizou, foi a Paola Berenstein, e, e tinha cinco grupos, e era um lugar chamado Mata Escura, que é um monte de morro, assim, quando chove, aquilo enche de lagoas e riachos, e quando, quando não chove, um fiozinho de água, né, que dá para você ir descendo, passa andando, né, mas quando chove, impossível passar. E tinha vários grupos, criando discussões, narrativas e projetos, né, e o grupo nosso decidiu fazer uma ponte, numa dessas, numa dessas, desses vãos, né, e o que foi engraçado, que foi, assim, dos outros quatro grupos, teorizando, e a gente construindo, mão na massa, então, quanto custa, como pode ser feita, quem que vai fazer, e, em princípio, a gente mobilizou, assim, esse pessoal que morava perto, né, e fez todos, mapeou os materiais, como podia ser feito, orientou, assentou com os caras, mas eu sei que quando chegou o material lá, a gente perdeu 100% o controle da construção, porque os caras, é o dia a dia deles, eles sabem fazer isso, a maioria desse pessoal está trabalhando na construção civil, então, numa hora, assim, a gente pensava, não, como vamos fazer a massa, como vamos fazer, quando chegou o material, a massa estava pronta, já, né, uma coisa assim, você olhou assim, o saco estava lá, misturando com areia, com água, com não sei o que, e a coisa anda, e você é um pouco que perde esse controle do que poderia ser uma obra comum, normal, se chama o mestre, e conversa com o mestre, conversa com os piões, faz um planejamento que nessa hora esfuma, falta de prática, tem muitos anos isso, mas eu acho que é um pouco isso, esse sentimento que o cara tem de ir fazendo, de ir montando, é a partir da experiência que ele tem, né, a gente vê aqui, um, uma base, né, dos, os tijolos, uns tijolos macizos armados, né, em cima das fundações, que a Ana mostrou lá atrás, chapiscado, né, para que não entre, primeiro, para que aguente um pouco, a carga que vai vir, depois, para que também não, a umidade não suba, né, então, isso é uma massa mais específica para a umidade não subir, né, a gente dá para ver uns pilares subindo, um tijolo oco em pé, tijolo oco, esse tijolo oco tem seis furos, e nos dois da ponta, em cada ponta, vai colocar um, um vergalhão fininho, né, e encher com massa, ou seja, esse pilar vai ser um pilar armado, mas dentro do próprio tijolo furado, né, lá atrás dá para ver alguma coisa dessa fiada montando, né, alguma coisa dessa obra, né, os três também pilares lá atrás mais, mais consolidados, né, e esse muro subindo aos poucos, né, pode passar, né, e aqui vê essa parte da frente, onde no corte colocava mais ou menos, peraí, está carregando, isso, o corte colocava, né, os pilares, aqueles pilares maciços, né, e já o tijolo furado colocado no outro sentido, no sentido que a gente usa para fazer um cobogó, né, a ideia é fazer um cobogó, né, então, de alguma maneira, aqui bem em cima se vê o pilar, né, lá se vê os outros pilares, os quatro ferrinhos, e como ele é modulado dentro desse, dentro desse, desses dois pilares que se colocam esses outros tijolos formando o cobogó, então, dá a impressão que quem manda aqui é o tijolo furado, né, preciso x tijolos furados, e o pilar vai de x em x tijolos furados, né, então, você já não mede lá com metro, dizendo, é isso, é um metro e tanto, e vai cortar tijolo, não, quem manda o tijolo, você vai lá, diz mais ou menos aquilo, coloca x tijolos, e a partir daí vai a outro pilar, x tijolo, e a partir daí vai a outro pilar, então, essa é uma situação. Esse tijolo, esse cobogó não está travado, ou seja, não é assim, né, é assim, e aí coloca outro em cima, coloca outro em cima, coloca outro em cima, então, ele pode abrir, né, porque se a gente coloca entre um tijolo ou outro massa, a massa não aguenta a tração, né, então, deve ter umas varetas, de aço, né, uns vergalhões, para poder, para poder evitar essa abertura, né, então, quando a gente não faz travamento em tijolo, tem que travar de uma outra maneira, pode que tenha isso, pode que não, mas é uma questão ali, e vamos lá, passar mais uma, e aqui já uma, já começa a subir, são três fiadas, de tijolos colocados, a partir daí, começam as aberturas, né, então, aqui no lado direito, a gente vê, que há uma subida de dois tijolos, deixa um vazio, sobe mais dois tijolos, deixa outro vazio, sobe mais dois tijolos, deixa outro vazio, né, lá atrás, o que é, o que era a lojinha, e a parede de fundo, já está, já andou mais, tem menos, o que chamam menos penso, né, você não precisa, é subir, 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 pronto, né, e aqui você já precisa acertar vãos, né, acertar vazios, um pouquinho mais complexo, essa coisa vai mais lenta, né, podemos passar mais uma, se der para aumentar, seria ótimo isso, porque aqui tem muita, tem uma informação, aparentemente, esses, esses vãos, assim que, essas aberturas verticais, que no corte, aparece, são quatro módulos, né, são cinco pilares, em tijolo oco, com vergalhões, formam quatro módulos, cada um desses módulos, se a gente puder ir nessa vista, a última dos desenhos, Larissa, cada um desses módulos tem duas janelas, esse daí, cada um desses módulos tem duas janelas, então, sobem, três fiadas, na vertical, e começam esses vãos, mas ele, de alguma maneira, não coincide com o que está sendo feito lá, na outra ponta, lá na, nessa foto de obra, né, aqui dá mais ou menos, para ver, a modulação, são, dois tijolos oco, o vão de cinco tijolos oco, depois vem, mais três tijolos oco, de novo vem o vão de cinco, e de novo vem dois, é dois, cinco, três, cinco, dois, tá, em cada módulo desse, né, e lá embaixo, na foto da obra, que a gente estava vendo agora, dá a impressão que isso é um código de barra, que essa modulação não está aparecendo, isso tem duas, pode ser algumas questões, não, esses tijolos estão aí, para poder segurar, aquela última fileira, né, a última fileira da viga, depois vou tirar e vou fazer minha, as minhas duas aberturas, mais cômodas, né, isso é uma questão que a gente precisa perguntar, para o Bonini, para a Oca, né, e acho que a gente vai poder perguntar para ele, se ele aguentar essa apresentação até o final, e dali para cima, se montam outras fiadas de tijolo, de novo, eu tenho que travar de vez em quando, para não abrir, vai se criar como no desenho, acho que pode passar agora, pode passar para o próximo, vai se criar lá em cima, como se fosse uma viga, uma vigona assim, de ponta a ponta, com provavelmente também, nesse sistema de três fiadas, maciças armadas, para apoiar os, as pernas, né, de nove, de três polegadas, da cobertura, e aí pode passar na próxima foto, e mais ou menos temos isso, aqui já está pronto, né, essa parede com esses vãos ainda indefinidos, da frente, né, os tijolos estão soltos, ali eu posso tirar, apontar e não sei o que, lá em cima, os dois tijolos, as duas vigas esperando, aquelas madeiras de cobertura, a gente chama perna de três, aqui isso, né, e a parede de trás, dá para ver também, essa última fiada em Cobogô, dá para ver também, essa fiada, de três tijolos armados, que está em cima das, do que poderia ser as portas, né, ele faria o dintel das portas, já cimentaram ali, já jogaram cascalho, lá naquela, naquele piso, né, já cimentaram, e deixaram o lugar para plantar árvore, que eu acho que estava ali, antes ou não, pode passar, aqui já temos uma foto com, já colocamos assim, aquelas pernas que vão fazer, segurar os paletes, ainda não estão com os pontaletes, então elas ainda estão, um pouquinho arqueadas assim, deixa eu beber uma água, que estou seco, e, eu consigo ver também aqui, na foto anterior, essa, o quadrinho de dentro, assim, passa para a foto anterior, o quadrinho de dentro, já estava, aquela viga que vai receber, os pontaletes da cantina, já estava fechada, mas quando eu fui fazer os pontaletes, alguma coisa disse, não, vamos abaixar esse nível, pode passar, então, os tijolos foram abertos, né, se a gente botar um zoom, dá para ver os topos das pernas de três ali, então, isso é, uma questão de obra, né, então, precisa ser tirado ali, três tijolos, para poder colocar os pontaletes, que vão sustentar, os pallets, tá, nessas fotos, aqui não dá para ver direito, mas nas fotos finais, dá para ver, que o pallet, não é um pallet, assim, que o pallet, bom, talvez no Paraguai, sejam diferentes os pallets, mas os pallets, tem uma, tem uma abertura, tem, se aqui é X, tem um vão que é um pouquinho menos de X, de novo X, né, e esse vão de X, ele está coberto, está tampado, né, então, talvez, houve um trabalho de desmontar alguns pallets, e completar isso, né, talvez não esteja o pallet inteiro, o pallet inteiro, o pallet daqui, o BR, pesa uma enormidade, acho que mais de 30 quilos, né, então, você precisa, se quiser desmontar, e só manter essas ripas, para manter o ripado, pode ser, mas se não, tem um, um peso considerável lá em cima, né, e, e a modulação dessas, desse vão, que vai de perna em perna, né, de perna de três em perna de três, é feita pelo tamanho do pallet, quem manda é o pallet, então, quem manda nos vãos, na modulação, é o tijolo furado, quem manda lá em cima, é o vão do pallet, tá, e eu acho que eu aqui acabo com, com as questões de obra, né, e eu acho que a Ana vai, continua com, com o resto, e se faltar, eu complemento, e depois, minha surpresa, aí, vamos lá. pode passar, Larissa, então, agora as fotos, né, desse, desse, desse lugar, depois dessa, dessa construção, e, apropriação dessa comunidade, né, nesse, nesse, a partir desse edifício novo, esse edifício cantina, que a gente consegue ver, ele, ao mesmo tempo, tem, é um marco aí, nessa paisagem, mas ele, ele, a gente vê através, então, essa, essa permeabilidade visual, né, do dentro e do fora, do que está depois dele, e, ao mesmo tempo, constituindo aí, um espaço abrigado, um lugar, é, chamado, né, lá no diagrama, né, esse, esse container, né, esse espaço que contém, é, que abriga, é, esse uso em volta dessa, desse espaço mais fechado do preparo da cantina, então, é um espaço também multifuncional, né, em volta dessa cantina, mas, tem mesas e que vão, é, pode passar mais uma, por favor, né, então, essa visada, que a gente vê, é, também, essa fachada voltada para o campo de futebol, com as janelas já, é, feitas com esse, essa moldura aí, cimentada, né, é, conforme o, estava no projeto, é, estabelecendo esse ritmo, essa, esse olhar, enquadrado, né, passa mais uma, por favor, Larissa, pode ir passando, ali, a gente pode ver esse enquadramento, né, desse campo de futebol, esse ver através do jogo acontecendo, também, através do, do janelão da cantina, né, tem um outro janelão ali, é, do outro lado, então, também existe toda uma continuidade desse espaço livre construído, pode passar mais uma, aqui, numa outra visada desse espaço de chegada, com esse jardim, aí, ao lado dessa, é, dessa janela que dá para o espaço de preparo, pode ir passando, um olhar ao contrário, né, da cantina para fora, para o que tem antes, aí, dessa chegada a esse espaço, que, que foi feita a intervenção, pode ir seguindo, Larissa. Então, as crianças, aí, se apropriando do espaço, utilizando os balcões, as janelas, também como suporte, depois vai ter umas outras fotos, esse espaço, então, de mesas, totalmente aberto, né, importante ver como, como as visadas, as relações, que o projeto, que as fachadas, as aberturas, vão, vão constituindo com, essas relações, né, entre o dentro e o fora, entre o que está acontecendo, nesse campo de futebol, e, e, as pessoas que estão aí assistindo, ou, ou fazendo outras, então, aí, a criança se apropriando, essas janelas, também, como assentos, pode ir passando. Essa visada, essa vista, a gente consegue ver, então, esse uso do campo de futebol, e como, essa articulação, mesmo, né, que não é uma edificação isolada, a gente vê ali, à esquerda, a pré-existência, e como isso vai sendo tratado, a partir de um, cheio e vazio, um ritmo, tem uma ordem aí, que vai sendo estabelecida, nesse conjunto, pode ir passando, Larissa. Então, aqui, novamente, né, a gente vê ali, à esquerda, as portas dos, dos banheiros, que parece ser, então, a certificação que já existia, e a fachada, então, resultante, pode ir passando. Pode ir passando. novamente, esses enquadramentos, né, valorizados nessas fotografias, é, uma fachada também, sem, sem a apropriação, fechada, como é o fechamento ali, quando não está, aí, o uso também do palette, eu acho que, de alguma forma, também, para outros suportes, mas a mesa que estava na outra foto, já não era também de palette, não, mas, esse palette sendo usado, aí, de diversas maneiras, né, pode ir passando, mas, para a gente ver, esse espaço em uso. Então, novamente, como, né, essa, esse ritmo, aí, estabelecido, essa luz filtrada, qualifica esse espaço interno, e, ao mesmo tempo, vai valorizando essa relação entre esse espaço abrigado e essa continuidade do uso comunitário no espaço livre. Pode ir passando. E, aqui, a gente, a foto do detalhe ali, que o Andrei já falou no processo da obra, né, então, do tijolo colocado nessas duas posições, como cobogói, como pilarete, pode ir passando, Larissa. Andrei, quer complementar alguma... Quero, quero, obrigado, Ana. E, nessa foto ali, eu quero que vocês vejam o vergalhão, né, que o garoto está segurando ali, que eu falava que isso, de tanto em tanto aqui, tem que passar para isso não abrir, né, então, aí, mas tudo bem, não sei se ele... Isso não abre, mas não sei se aguenta o garoto pendurado ali, né, se isso, de repente, derruba tudo, né. E eu queria mostrar, Larissa, se pode ser uma foto do forro, né, quando a gente vê aquele palet, mostra o palet aí, está vendo o palet, ele tem um vão sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, e é menorzinho aquele outro. E quando a gente vai ver o forro lá em cima, se tiver aqui, por exemplo, a gente vê sim, 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 sim. Então, esse palet foi tratado, né. E a outra que a gente vê, esses tirantes, né, com esse pontalete que a Ana tinha mostrado antes, né, tinha falado, que provavelmente ou isso aconteceu e ele flambou, né, quando você tira o, sei lá, o apoio, né, a escora, né, ou isso já foi pensado antes, né, mas isso é um trabalho e tanto. Essa perna de três, de pino, de obra, ela é muito molha, se você molha, consegue dobrar ela, né, então, isso foi um recurso para poder sustentar isso, né, talvez venha depois, talvez venha antes, né, mas é como tudo é feito à base do recurso, né, do que está acontecendo, de em cima, é feito em cima do caminho, né, o caminho te leva a fazer isso, o caminho te leva a fazer aquilo ou outro, né, então, eu acho que é isso, né, o Diego, você quer falar alguma coisa de Ocai Bonini? Sim, Andrés, Ana, obrigado pela apresentação, eu queria agora confirmar o que você já comentou, Andrés, o Luiz Godoy Bonini, o Lucho está aí, estou vendo uma câmera se movimentando, estás por aí, Lucho? Sim, que tal? Como andas? Super, super. Bueno, muitas gracias por acompanhar-nos agora, sé que estás muito ocupado com um compromisso agora, em seguida, né? Sim, sim, tenho 20 minutos para acompanhar-nos, lhe estava escutando atentamente, e acho que nem eu poderia explicar tão bem como vocês o projeto. Obrigado. Gente, vou falar um pouco em português, Lucho, e depois te digo algo em castelo, está bem? Fala, fala. Está legal. Eu estava trocando ideia com o Lucho, gente, e ele me contava que o português dele é bem mais rústico do que o meu português. Então, ele não estava entendendo muito. Então, eu vou falar devagar em espanhol, tentando abrir algumas questões para que ele nos conte, aproveitar esses 20 minutos preciosos, e... se você sente que alguma coisa no mesmo espanhol não dê para entender, Ana, me avisa, por favor. Eu vou se tentar falar devagar, despacio. Bom, Lucho, primeiro, obrigado por todo o material que nos mandaste e estar aqui, nos encanta este trabalho que se sai um pouco da curva do que vem fazendo em Paraguai, que é muita experimentação, mas geralmente que dá muito trabalho e que não... e que lhe cuesta chegar a... a... a estes lugares mais comunitários, não? Então, é muito interessante o trabalho de OCA e... 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 e uma das questões que nós... teníamos curiosidade por saber e que nos contes algo é em relação a... a... como... como funciona o poder público, o município, como estes centros comunitários se insertam en uma política pública, como as comunidades funcionam em todo isto e como estes, como OCA, trabalham... eu estou falando dessas três partes, talvez alguma cuarta ou quinta que me esque, ou que não a registre, mas, se podes comentar um pouco disso sobre a... todas as... essas relações e o processo participativo. Sim, eu também vou tratar de falar mais despacio. Eu entendi, eu acho que o 90% do que vocês disseram, então, talvez vocês também me entendem bastante. Algo que me gusta do que dizes, Diego, é que realmente o trabalho de OCA começa com o questionamento justamente do rol da arquitetura, verdade? E... inclusive com o questionamento das tecnologias ou as técnicas que estamos desenvolvendo, e falo a nível Paraguai também, ao serviço de que necessidades estão. Eu acho que um pouco por aí parte, falando um pouco genéricamente, sobre a que estamos dedicando mais tempo, verdade? Estamos dedicando mais tempo a que nossas obras de arquitetura se vean estéticamente bellas, ou estamos dedicando mais tempo a que nossas obras sejam tecnológicamente interessantes, ou estamos dedicando tempo a que cada um de esses recursos realmente estén o suficientemente articulados com o entorno, a realidade e a capacidade que tem esse entorno de assumir esse tipo de questões, ou seja, de tecnologia, de técnicas, de materiales, etc. Eu acho que estamos vivendo um momento onde definitivamente a arquitetura não pode perder mais tempo em falar sobre questões somente estéticas, ou seja, a estética finalmente tem que estar ao serviço de uma necessidade, e a arquitetura não tem que dizer. Então, indo um pouco a o que me dicas, este trabalho particular é um trabalho que não forma parte de nenhuma política pública, é iniciativa em princípio de um trabalho em conjunto com a organização Techo, um Techo para o meu país era antes, se renovou, digamos, e nós trabalhamos muito assim mesmo, trabalhando muito de cerca com eles, é que nos planteamos nisso, mas o descobrimimento de toda esta questão é que realmente nós descobrimos que a proposta arquitetônica tinha que ser acompanhada, porque vale a aclarar entre parênteses que este foi nosso primeiro trabalho, ou seja, como OCA foi o primeiro projeto que fizemos, então, foi como um descobrimimento, é dizer que a gente definitivamente queria aportar, ou seja, nós não podíamos ir a generar um projeto com nossas ideias não mais, ou seja, havia uma organização que queria generar algum tipo de, ou seja, não é o que queria, exigía ter um tipo de aporte, e por exemplo, estava escutando as aberturas que em alguma foto da obra se vê que estão, que são como rajas, verdade, realmente isso se modificou, se terminou modificando, aí se vê, aí nessa se vê, essas rajas eram parte do projeto no início, mas depois em visita com os vecinos, eles mesmos pediu que sejam mais grandes, que se possa conectar um pouco mais com a cancha de futebol, então, são cambios que se vão dando durante a obra que nós, como arquitetos, tendríamos de estar bastante capazes, ou ser capazes de também de generar essas transformações durante a obra, porque se bem nós estudiamos cinco ou seis anos para poder entender um plano e um processo de obra, os vecinos não, ou seja, eles vão entendendo quando se vai construindo, quando se vão elevando as paredes, então, finalmente, o propósito vai por aí, então, nós nos relacionamos de essa maneira, em princípio, com organizações que têm chegada a esse tipo de entornos, ONGs que têm chegada a esse tipo de entornos. Ana, você queria falar alguma coisa, porque é interessante ... No, Lucho, gracias, está muito claro, é interessante entender como isto que dizes de la... do... do... primeiro, a que se dedica o tempo, me parece uma síntese muito forte de... de... posicionamento colectivo, social, político, não? que é importante recordar-nos todo o tempo esse tipo de coisas, não? E... me parecia também muito interessante no trabalho, dentro da lógica do trabalho participativo, e, por exemplo, o cambio que se dá no processo de obra, como também me parece que a construção está pensada para usar o material que se tem no alcance de la mão, de uma maneira quase literal, e que é o que a gente que vive por aí, nessa comunidade, suele construir, sabe fazer, ou viu fazer, mas que o faz para si mesmo, que quando o faz talvez para uma arquitetura, para outra necessidade, talvez, o grado de exigencia de alinhamentos, de paralelismos, de escuadras, é outro, não? Então, é como que esta experiência vai absorvendo imperfecciones em relação a esse outro modo, não? E, ao mesmo tempo, me parece interessante como os processos são processos muito relacionados ao corpo. Me gostava ver nas fotos de obra como vocês evitam os encofrados, as formas, as formas, chamamos aqui no Brasil, encofrados, em castellano, e como as columnas de ladrillos, porque são columnas de ladrillos rellenadas com hierro, rellenadas com cemento, estão feitas sem forma, sem encofrado. E na primeira série, na foto, se vê que é até o corpo de uma pessoa, até onde se pode colocar o ladrillo. e aí se vai levantando e depois habrá uma foto que não temos ou não a vi aqui, que são os andamios para poder ir mais alto, que devem ter uns troncos, umas madeiras por aí, que, poéticamente, me gostaria de creer que são os próprios palets, mas, mas, eu estou contando, Lucho, de esta maneira, tentando ver tua experiência, que já são várias, porque agora quando Ana traía os outros trabalhos onde o ladrillo explora a curva, também há como um saber específico da arquitetura que vai producendo como uma espécie de investigação cuidadosa, possível, para essa mão de obra que é uma mão de obra que não é necessariamente especializada, não? Então, sobre esse tema, gostaria de ver como o veu você. Diego, sabe como foi, literalmente, o pensamento lógico detrás disso? Era, como podemos fazer isto da maneira mais sencilla possível? Assim, de que forma podemos fazer um 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 que contenga mais de uma função, ou seja, isso também maneja um pouco o pensamento arquitetônico que temos, por uma parte, é a síntese por sobre tudo, ou seja, por sobre o que podamos, porque, finalmente, o que eu também sempre digo, ok, se tens a capacidade dos recursos para gerar um voladizzo de 30 metros, ou 30 já é demasiado, mas, 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 3, 2 meters AM, 3, esa mesma sensação tira, que vai até com os recursos, e com recursos, que talvez, podem estar mais à escala de essa situação ou de esse contexto. Então, a ideia era tratar de dar um pouco de volta a certos sistemas constructivos para poder aplicá-los aí. Então, sempre era, ok, se sabemos que um pilar de hormigão tem um custo muito elevado, qual seria outra opção dentro de isso? Então, analizamos o pilar como um elemento estrutural e começamos a provar se é que realmente contendo-lo dentro de um material cerâmico com as varinhas e demais poderia chegar a funcionar. O mesmo aconteceu com as vigas do techo que, assim como bem dixeron, essas vigas são vigas com uma secção bastante corta, ou seja, bastante chica, mas com o elemento de tensão, digamos, lemos que que isso funcione, e assim sucessivamente. O sea, íbamos vendo de que forma era a maneira mais sencilla que podíamos ir fazendo as coisas para que isso tenha um poder de replicabilidade, para que se possa, não sei, copiar, ver de que maneira reinterpretar o mesmo material, etc. Então, outra coisa que também me lembro que leí em um... 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 de Peter Smithson e... eles falaram de um conceito que até agora nós levamos que é justamente o fato de que antes as coisas... antes de construir as coisas levavam um... um... em um... em um... 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 e eles usavam o exemplo de os muros que se usam nas granjas, nas granjas montañosas que fazem os muros de piedra mas que já são muros que funcionam para atajar a nieve que vem de arriba, então são... um... um tipo de... 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 de mensula e também são muros para que os animais nos saíram, então falavam de essa... de essa doble funcionalidade, triple funcionalidade que pode ter um só elemento, então isso sempre também acompanhou um pouco nosso trabalho, de que forma podemos aprovechar os esforços que se... que se estão fazendo ou que vamos a fazer em um projeto para que funcione para a maior quantidade de coisas, por isso, por exemplo, esse muro termina sendo o banco, ou seja, você pode terminar sentando-te e compartilhando para fora ou para dentro ou no projeto onde estão as caixas de ladrillo também, ou seja, utilizar essa tecnologia digamos, de ladrillo armado para que por dentro funcione como biblioteca, ou seja, mas que a par outra vez funcione para poder de alguma maneira meter luz e mais hierba e outra vez funciona como para que isso de alguma maneira de uma oportunidade de generar ventilação cruzada, etc., etc., então, um pouco a síntese e outra vez entender de que forma cada um pode funcionar para a maior quantidade de coisas possível. Lucho, pensando nisso, eu me fiz alguns punteos da aula que apresentaram Ana e Andrés e obviamente o trabalho o venho vendo há um tempo, e me interessava isto que vos dixas agora de um muro com mais de uma função, também como síntese de o que nós estamos chamando em nosso contexto aqui interno como dispositivo, são dispositivos tectónicos, como que são construções capazes de favorecer muitas possibilidades de coisas, inclusive imprevistas algumas, como o chiquito que se cuelga de la barrita de hierro, que lhe dá um pouco medo a Andrés, e não sei se a vocês, e o que me parecia interessante também do trabalho nessa mesma escala de abordagem, que é a dimensão de modelo possível de ser replicado. Então, quando vocês pensam este espaço de sombra, que também é um tema central para muitos lugares, para nós aqui e para vocês seguramente em Paraguai, sei que é muito mais, e que é entender que esse lugar comunitário está muito determinado por a canchita de futebol, o campinho, e que quando vocês pensam, pensam em algo que de alguma maneira no transcurso da primeira fase, que é o que se fez até agora, mas que há um pensamento de crescimento e que gera como uma estoa, como uma galerinha que abraça esse lugar de encontro e que também tem uma dimensão pedagógica, pedagógica, quase como que se essa obra se seguisse sem muita participação de vocês, algo muito semelhante a isso pode acontecer, e talvez sorpresas que vocês não necessariamente antecipen, e me parecia interessante como vocês já estão funcionando há uns bons anos, que não sei quantos, cinco, se parece muito, parece muito muito intensa a experiência, mas ainda é jovem, está gatiando, e que já há diferentes experimentos como vocês mostramam, a Ana mostramam na Casa da Cultura, que com o ladrinho que encontram o mecanismo de la curva ou do zig-zag, e se vocês já começaram a ver algo que eu me imagino que pode passar, é que dentro de esses barrios se empiecen a copiar essas técnicas. Então, essa era a dimensão. Sim, realmente deu parte todo do pensamento que praticamente o 80, ou, não sei, entendo que em meio da 80, 90%, se é que alguém tem uma informação um pouco mais atualizada, me pode dizer, de autoconstrução na cidade. Ou seja, realmente o porcentagem de construção da cidade é bastante autoconstruída, então, entender que o arquiteto não vai chegar a todos os rincones, ou seja, pretender que o arquiteto vai chegar a todos os rincones é somente de arquitetos, se sabe que isso não passa, então, parte um pouco da aí a ideia de poder generar certos tipos de exemplos ou de experiências para que isso se possa replicar. Para ser muito sinceros, este centro se ampliou, o que pudimos analisar como bueno é que se ampliou no módulo, ou seja, com o módulo que se venia trabalhando, o que si chegou a no 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 chegaram a implementar digamos certos materiales e demais, mas, mas ampliou com o pensado, a nível de módulo, a nível de alturas, proporções, então, muitas vezes esperar que se replique exatamente a materialidade, a forma, a materialidade, é um pouco difícil, o mesmo aconteceu no outro centro, no que vieron também com as cajas de ladrillo, aí eles também fizeram uma ampliação, e de novo foi como, o que vamos notando é que é mais fácil para eles em grande medida replicar materiales, replicar proporções, alturas, medidas, mais questões de linguagem e escala, e em a casa da cultura, aí foi um trabalho muito diferente, o contexto também é muito diferente, isso queda em uma cidade que está praticamente 400 quilômetros de Asunção, muito cercano ao rio Paraguai, está no meio da nada do monte, digamos, e nesse caso, o exercício foi aprender a fazer o material, então, com a ajuda de uma máquina compresora, mas a mão, ou seja, manual, que isso foi um, nos prestaram, digamos, eles fizeram o material encontraram a dosificação exacta de arena, de arena, terra e cemento, que era bastante mínimo, e lograron fazer esos ladrillos, o ladrillo é gris porque é da terra de aí, obviamente, então, de alguma maneira, nesse caso, eles quedaram como segunda etapa, digamos, já com a ideia de começar a levar isso, e não só a ideia, mas o entusiasmo de levar isso a suas próprias viviendas, porque aí sim, as viviendas são de pobreza extrema, te diria, assim, muito, muito precárias, então, ao ver que se pode fazer ladrillo, sem necessidade de um horno, sem necessidade de cortar árboles, quemar, e demais hierbas, eles quedaram encantados, e sim, querem replicar em suas próprias viviendas, e isso é o que estamos também trabalhando agora. Em estes entornos que são mais urbanos, a replicabilidade se dá de maneira um pouco diferente. É como se fosse uma maneira de alimentar o vernáculo, a gente tem um know-how, sabe fazer determinadas coisas, e você vem com algo diferente, mas que está aí, que se pode usar, e que se pode adaptar, e como a partir desse círculo, de lo que sabe a gente, de lo que sabe o arquitecto, de que alimentas a gente, e a gente alimenta ao arquitecto, e vais para outra. A mí me parece, por exemplo, essa casa que estás falando, um cambio, um acúmulo de experiência, de testar o experimento, e de estar um passo à frente de o que passou aqui, me dá essa impressão, que como que diste um salto, a boca deu um salto, Bonini deu um salto, e pensaram de outra maneira, a partir de outras questões, e que isso continua alimentando o vernáculo, por exemplo, quando a gente continua com o módulo, deve ter chegado a tapar o baño aqui na canchita, e crece, mas o faz a sua maneira, de outra, de outra maneira, que não é intelectual, ou acadêmica, porque me parece fantástico isso que estão fazendo aí, como crece a partir de dentro, né? Sim, e realmente o que nós estamos puntualizando um pouco, é tratar de relevar com maior precisão essas habilidades, ou seja, sistematizar, por exemplo, se sabemos que existe a capacidade de poner ladrillo de, não sei, de X forma, ou tínen uma técnica constructiva com a madera, como era lá no caso da Casa da Cultura, com estas maderas de palma, de palmera, digamos, então, isso, tratar de esquematizar, ou seja, de ajudar a eles a poner em um papel e poder ler de maneira fácil para cualquera, ou seja, não é tanto que seja replicável depois de ver o construído, sino que seja replicável à simple vista, então, pode ver alguém, pode fazer um librinho de esquemas muito simples, quase para tontos, digamos, onde depois, a partir de ese librinho, eles podam agarrar e acordar assim era que se pode unir bem esta madera com esta madera, assim é o processo para poder fazer o muro melhor de o que estamos fazendo, ou seja, deixar plasmada a experiência e a memoria da experiência em materiales que podam ser não legíveis, ou seja, não de texto, mas gráfico para a replicabilidade. Isso é algo que também estamos como dándonos conta que pode gerar um impacto muito maior. Aqui neste centro, a questão dos paletes eram gratis, estavam cerca, é de dominio, os compraram, me dá a impressão que alguém tinha acesso a isso e o trajo e o recriaram, não? Sim, esses paletes foram donados, ou seja, o palete creo que como em todas partes, tem um valor bastante baixo, neste caso, nos donaram e escute que estiviste falando sobre as distâncias, as maderas, foi o único palete que encontramos que venia en ese módulo de 80x80 centímetros e já venia unido, então, se habrá usado para algum tipo de produto especial, então, era diferente, pero en outras ocasiones, como no outro centro, de las cajas de ladrillo, aí desarmamos o palete, desarmamos o palete e usamos directamente como madera para generar algum tipo de aislación. perfecto, 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 así es, así es. Lucho, já estás en teu horário para tener que irte, te queria agradecer muchísimo, si tenes un minuto y alguien quiere, alguien que fala o pergunta alguma coisa, sí, 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 como, espere, aquí en el chat me preguntan una cosa, ¿cómo se hizo la relación con la comunidad en el proceso de construcción? ¿Cómo se organizó el proceso? ¿Hubo una planificación básica? ¿Había un maestro de obras? Aprendió espanol, Ana Carolina, parabéns, muy bien. A ver, algo que no quiero dejar de decir que me convoca un poco la pregunta es que para poder entender Viva Chile, yo soy mitad chileno, entre paréntesis, para poder entender un poco este tipo de intervención o este tipo de, no sé si hay intervenciones, yo más que intervenciones o transformaciones le llamo facilitación, o sea, nosotros básicamente facilitamos ciertos procesos que necesitan estas comunidades. También tenemos que entender que como arquitectos muchas veces tenemos que abordar otro tipo de miradas más allá, digamos, de lo material o de lo arquitectónico, y en este caso es la mirada bastante social también, ¿verdad? Entonces, nosotros diseñamos mucho el proceso, qué tipo de conversaciones tenemos que tener con quiénes, quiénes son los actores principales, o quiénes son las personas con las que tenemos que contar para este proceso, de qué forma vamos a interactuar con ellos para que el proceso sea participativo, para que todas las ideas y la inteligencia colectiva realmente se pueda dar en ese momento, de qué manera vamos a hacer para que, si es que no se fueron a la reunión, otros vecinos también puedan tener información por lo menos, entonces, la participación y la relación con la comunidad se da de diferentes formas en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, existe el momento donde, primero que nada, se hace una investigación, ¿verdad? O sea, nosotros le llamamos investigación participativa, donde incluimos a toda la información que nos puede, que puede llegar a aportar el local, ¿verdad? Incluimos como una información tan científicamente válida, o sea, no científicamente válida, porque no está comprobada científicamente, pero sí tan importante como la científica, ¿verdad? Entonces, a partir de eso vamos a un momento donde se genera un espacio de diagnóstico o de preguntarse cuáles son los problemas y los desafíos, cuáles son los intereses, dónde están nuestras capacidades, etcétera, ¿verdad? A partir de eso se pasa a un diseño colaborativo, que el diseño colaborativo lo que permite es tener más insights o más entrada de información por sobre lo que el arquitecto está pensando, ¿verdad? Entonces, muchos arquitectos ahí siempre cuestionan pero cómo ellos van a ser si ellos no estudiaron arquitectura, si ellos no entienden sobre la espacialidad y realmente lo que se está haciendo es una forma de correlacionarse con los locales o con los otros actores para que eso que el arquitecto está diseñando se vea más enriquecido y posteriormente a eso se pasa un diseño ya preciso, detallado, ejecutivo, por llamarlo así, para que después a la hora de construir teniendo, habiendo tenido una experiencia ya bastante colaborativa de mucho entendimiento o complicidad a la hora de construir ya se sepa quién va a hacer qué cosa o quién quiere porque acá no se trata mucho de cuál es la capacidad se trata mucho también de quién tiene la voluntad de hacerlo y muchas veces eso se ve atajado por lo económico o sea todos sabemos que todos tenemos que trabajar para vivir entonces vos no le podés decir a ellos vengan hagámoslo gratis porque nadie va a hacerlo nadie puede entonces mucho se trata de ver ok quiénes están disponibles quién quiere hacerlo en qué momento podemos hacerlo en qué momento podemos construir y a partir de eso se van armando como los equipos siempre hasta ahora vimos como algo positivo también la idea de tener un maestro de obra entendido que pueda dejar conocimiento ahí o sea en el caso de la casa de la cultura el maestro de obra enseñó muchísimas cuestiones de relevamiento de marcación de inclusive técnicas de ladrillo pero ahí lo interesante fue que ellos eran los que sabían manejar el carandadí el carandadí son esos postes de palma como les dije que usamos ahí y ellos manejaban perfectamente cómo montar esa estructura y también la paja nosotros ahí quisimos usar un techo de paja pero ellos mismos nos pidieron poner chapa o sea se dan ese intercambio digamos de parecer y de digamos de conocimiento entonces finalmente en la co-construcción o sea en la construcción colaborativa digamos también se organiza de esa manera y lo que lo sumamente ideal y no sé luego que sería como lo lo perfecto en todo este proceso es que posterior a la construcción o sea se termina la construcción y demás también se pueda generar un espacio para para la gestión del espacio para la gestión y el uso del espacio como para diseñar esa esa medida también que es un poco lo que nosotros estamos queriendo hacer también desde en estos nuevos proyectos entonces se da como es un camino o sea los diferentes momentos hay diferentes formas de participación y de relacionamiento y cosas así Lucho acá hay mucha gente agradeciéndote y yo sé que estás explotando el tiempo hay una pregunta más rápida a ver si eso lo puedes responder muy rápido preguntan cuánto tiempo llevó en este caso en este primer caso desde esta investigación participativa como la presentaste recién hasta el final si puedes contar ese tiempo como fue en cantidad depende muchísimo del proyecto depende mucho del proyecto y lastimosamente como todos sabemos la inmediatez muchas veces mata también la calidad del proceso pero llevamos yo creo que se puede hacer un proceso como este si mal no recuerdo el del proyecto que ustedes dieron ahora llevó algo así como tres meses el proyecto de los Tobacom que es el proyecto de la Casa de la Cultura si llevó más tiempo pero porque ahí los que nos contrataron básicamente también nos dieron más tiempo pero son procesos que se pueden realizar en no sé en cuatro meses cinco meses también sin problema y y bueno finalmente también hablando de tiempo siempre parece que se quiere hablar de costos pero el costo de estas infraestructuras terminan siendo muy baratas yo sinceramente creo que finalmente la la oportunidad que también uno tiene que brindar en eso que que se pueda obtener también un resultado a partir de más más que de la inversión sino que del pienso que se le da o sea de la inversión de tiempo que se le da a pensar cómo hacer la cosa Lucho no paran de aparecer preguntas te voy a dar el espacio a que vayas a hacer tus cosas porque si no no te largamos acá si ahora a ver veo ahí la última pregunta de si es que el trabajo de Javier Corbalam realmente y con esta me despido realmente el trabajo de la de la arquitectura de digamos de la de esta producción arquitectónica que se viene dando desde Javier Corbalam Solano Benites después hay una como hay hay ciertos profesores porque fueron profesores míos también que vienen siendo bastante interesantes y muy propositivas más allá de lo material o sea más allá de la técnica digamos que utilizó cada uno yo creo que por lo menos en nuestro caso nos hemos más influenciado por la forma de ver la arquitectura yo creo que más que nada por ahí viene la mano si bien ellos son muy celosos con lo que hacen yo creo que tenemos que o sea la arquitectura en sí paraguaya que todos ven desde afuera también es esa arquitectura que trabaja el ladrillo de mil formas más o menos y al final yo creo que lo que más interesa es dónde y a qué necesidad le estás haciendo responder a ese ladrillo entonces nos vemos súper influenciados finalmente y como les dije fueron profesores míos pero más allá de la respuesta arquitectónica es sobre la visión o sea sobre a qué tenemos que responder entonces solamente eso recalcar que creo que nuestro momento o sea lo que a nosotros nos toca realmente está más destinado a hacer que la arquitectura se vuelva realmente un elemento necesario y no un elemento no quiero decir de lujo porque realmente muchos pueden acceder pero el porcentaje es muy mínimo entonces creo que por ahí viene un poco la forma en la que tendríamos que ir abordando les tengo que dejar muchísimas gracias anda tranquilo Lucho muchísimas gracias de vuelta en nombre de la tele abierto completo y nosotros vamos al cafezinho buenísimo y de aquí a 10 minutos votamos muchísimas gracias le mando un abrazo grande y cualquier cosa no sé Diego si puedes poner después mi mail o mi número yo quedo súper al contacto para cualquier cosa excelente nos vemos muchas gracias muy bien que voltamos medio día y cinco medio día y cinco voltamos hasta hola estamos voltando bueno fue muy interesante realmente tener Luis Godoy Bonini y el Lucho para conversar con nosotros todo fue bastante en la espontaneidad había esa oportunidad y el L.T. esa generosidad de tener más tiempo invadiendo los otros compromisos que le había marcado y me había avisado yo veo que ese bloco de conversas esta vez después del café es diferente porque ya comenzó esa conversa antes entonces yo iba a propor lo siguiente Andrés Ana Ju equipo toda si tuvieron alguna cuestión que quisieran levantar que se levanten esa cuestión o habría un espacio que gustaría de oír más esos estudiantes y intentar esta vez como el segundo ciclo de arquitecturas mínimas ya pasó por el intervalo productivo de vosotros de dispositivos dispositivo tectónico dispositivo ambiencia dispositivo arquitectónico y ahora a gente tiene un grado de complejidad de nuevo que está apareciendo aquí que es algo más preciso en ese intervalo que estábamos conversando y a Ju hablaba sobre sobre esa interferencia del participativo con más incidencia de esa troca entre un saber comunitario y un saber académico un saber profesional como que hay una troca más clara aquí y que hemos dado esos primeros pasos me parece que con al borde entonces creo que se abre otra perspectiva para los que nos interesan aquí en las arquitecturas mínimas y en este ciclo que fue algo que fue construido para nosotros durante ese primero sobre esas primeras semanas de trabajo interno en el que ahora venimos a compartir con ustedes entonces me parecía interesante como reflexionar sobre todos estos temas y siempre intentando tirar provecho instrumental de lo que Lucho falaba de la visión cuando él falaba de lo que él podía ter entendido que aprendeu de toda esa escuela en la cual él parte citando Solano citando Javier Corbalán Solano Benítez Javier Corbalán él resaltaba esa visión que algo que tal vez sea más claro para él y seguramente más vago para nosotros olhando de longe pero era dejar ese espacio un poco más impreciso y abierto para comentarios conversas entre nosotros y tengo algunas anotaciones aquí para comentar y para después o caso de eso que fiquen el mayor grado de timidez mostrar Larissa mostra tem una foto acho que es la primera de esas fotos que aparecen también las dos las multiuso también un que está más longe aún creo que es el primero ese ese dali si da para aumentar un poquito dejar las tres construcciones solo en realidad yo veo eso como un juego aquel juego que va comiendo bolitas que esa construcción que está aquí del lado derecho va engolir esas dos portas que son los banheiros y va engolir esa casilla de telhadín de chapeuzinho vermelho también va esticar va esticar va esticar y va trazer para dentro y vamos para aquella foto que es la planta donde está todo desculpa la planta esa ahí y ahí tiene que salir dos un tal vez entonces como engolir eso esa visión que tiene el arquitecto de transformar todo eso tan dispar en una cosa así como en otra lenguaje como Diego hablaba y Ana también hablaba yo creo que hay una cosa interesante en eso desculpa si quer hablar yo creo que hay una cosa interesante en eso que a veces es cuando nos depara con una realidad parecida con esa que estamos pensando voy a hacer un proyecto y el proyecto tal vez esté muy fuera del orzamiento de lo que puede ser ejecutado es siempre una condición que le da y la manera que ellos hacen eso ya proyectando toda esa posible construcción y haciendo que ella pueda ser construida en partes es una estrategia porque fue hecho solo aquella parte puede ser solo hecho aquella parte puede también no englobar en el futuro pero no proyecta eso de forma que no proyecta tal vez o recurso proyectando toda esa continuidad mesmo que ella sea ejecutada en ese faseamiento hay que se imagen en la fotografía es muy interesante ver ese gradiente que se crean entre las construcciones existentes y la proyectada y me preguntando si ese proyecto completo sería también una perda un poco de esa potencia de esa relación que se establece entre las dos cosas hay una diferencia fundamental entre los dos que yo estaba que el Diego trouxe un poquito que yo estaba intentando colocar en nuestra reunión rápida de cinco minutos entre un bloco y otro un poco de esa relación entre el interés por la autoconstrucción que se apresenta en ese proyecto de una manera muy fuerte y como que arquitectura y el proyecto hecho por arquitectos se posiciona y de cierta forma cria una relación de retroalimentación en relación a esa producción preexistente que podemos caracterizar como vernácula o autoconstruida etc. Hay algo diferente entre lo que está ahí y proyectado eso fica muy claro una reinterpretación de esos mismos materiales es una diferencia sutil pero es una diferencia importante entonces hay una voluntad enorme de hacer arquitectura con aquellos recursos y con aquellos materiales que ya están ya son usados ya son trabajados en el cotidiano de esas personas que son reinterpretados en ese proyecto por los arquitectos entonces para mí me parece una relación muy produtiva que cuando nos vemos para ese conjunto vemos que una cosa parece estar se referenciando a otra y de cierta forma las dos están se retroalimentando y ahí yo creo que cuando yo de nuevo para la planta del proyecto completo yo fico un poco triste con esa idea de tal vez perder esa posibilidad de visualizar esas dos cosas lado a lado eso es una cosa que podemos discutir aquí si eso es bueno sería mejor hacer el proyecto todo o no yo fico en la duda pero tengo una voluntad de uniformización de ese conjunto que es por un lado interesante pero por otro creo que hay algunas perdas ahí en relación a eso creo que es un dedo en una enfermedad que colocas cuando hacen ese questionamiento porque es casi una especie de duda disciplinar que es ese lado colonizador y yo me preguntaba ese diseño siempre es hecho y todas las imágenes que a gente conoce o vídeo del Fede Cairoli algo muy presente en aquel local que es el campillo y que esos campillos son como los lugares de mayor facilidad de acontecer en aquellos territorios porque necesitan nada más que una bola y las ventajas de encontrar y jugar algún juego con bola o bicicleta de cualquier forma es de una presencia casi como de prazas que esos lugares no hay prazas como la ciudad central y que yo tal vez no contraponto a tu questionamento yo creo que esa dimensión de colectiva que ese campillo él cuando reverencia ese campillo como una especie de estoa que sería una galería de encontro esa sombra de encontro grega y ese lugar de encontros de múltiples cosas porque arquitectura que absorve esos encontros puede ser o aquellas salinas comunitarias originarias que son mucho más espontáneas mucho más vernáculas que el proyecto de OCA pero pero por otro lado son completamente cerradas es una portilla y una salilla completamente afastada de cualquier relación con el exterior y cuando vemos los banheiros también no 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 banheiros pero cuando el proyecto de OCA aparece primero que esa diferencia que hay la mano de arquitectos es claro para gente pero no sé si claro para cualquiera y esa diferencia yo creo que es una diferencia de un olhar de quien conoce la diferencia tal vez quien no conoce la diferencia tal vez no registre tanto como la gente esa diferencia pero tal vez lo que sí registren como experiencia esa sombra ese lugar de encuentro que está mucho más vinculado al campillo mucho más vinculado al exterior al sol y al mismo tiempo produciendo sombra porque creo que toda esa lectura paraguaya yo hubiera gustado mucho de conversar con Lucho que hay una procura por la sombra porque es muy quente y muchos espacos muy cerrados son esa procura por esa sombra también pero con eso también se pierde una relación con el exterior entonces creo que hay dos cuestiones que estoy colocando en mi observación también para provocar ese debate con vosotros y con todo el mundo pero por un lado la dimensión colectiva que significa ser campeón y la reverencia que eso significa y por otro lado esa experiencia que tiene a ver con esa arquitectura vernácula que nela hay valores mas también hay problemas así como en arquitectura académica podemos también entender eso y creo que está mucho en observación del lucho cuando él habla de cuidado con que nos preocupen solo cuestiones estéticas cuestiones de imágenes imagino que él se refería más a eso entonces creo que ese debate es interesante para que él sea un debate vivo y no un debate que coloque bons y mal porque cualquier debate que congela el debate no es buen debate las cuestiones son interesantes en la medida que se retroalimentan y van construyendo colegivamente ese diálogo y la materialización del espacio se da como parte de ese debate y no por dogmas yo lembro cuando como estudante pegué aquel libro de arquitectura sin arquitectos de Vermelhão de Bernardo Rudowski no sé si como fiquei encantado con todo aquilo y ao mesmo tempo que encantado fiquei en una crisis y acho que era aquela crisis de un estudante joven que está querendo se asegurar de alguna bandeira y yo acho que una única bandeira es un problema o puede que es la bandera colorida entonces estoy queriendo problematizar un poco también tu problematización sim estoy tentando escribir aqui o nome do livro pede no architecture without architects I fico pensando nesse desejo pelo novo de ter que refazer e não só aproveitar o que já tem sabe como se só o novo pudesse dar conta e aí fica muito nessa atuação do arquiteto de sempre criar algo novo não sei o que vocês acham é eu acho que nesse caso assim que eu tava tentando colocar Diego justamente é isso assim existe uma diferença entre as duas coisas e a gente não pode se abrir mão e diminuir também o nosso próprio saber que em algum nível passa por um intelecto por uma questão que é mais disciplinar em algum nível acadêmica mas que tem a ver com que a gente é isso nós somos arquitetos a gente não vai produzir arquitetura sem arquitetos de não arquitetos a gente não vai e aí que bom né assim vamos lá que bom e aí eu acho que esse projeto na verdade ele é uma grande eu acho que ele é um grande também elogio a esse nosso saber porque olha que qualidade espacial é essa que foi produzida né só com uma manipulação consciente e reflexiva sobre esses recursos né eu acho que o ganho espacial qualitativo é gigantesco né é a construção dessa sombra desse espaço que tá aberto e conectado com o campinho né é a produção de uma de uma outra de uma experiência completamente mais né acho que tem tem mais ali né do que do que tinha antes isso é acho que é fundamental pra gente se valorizar mesmo eu acho que esse essa nossa de certa forma é uma habilidade né mas aí eu acho que é isso tem aí uma dupla uma postura que consegue transitar né por esse olhar atento ao que já tá lá por um olhar que vai buscar também elementos da da pré-existência né e da própria das relações entre as pessoas e eu acho que a gente trouxe né o Lúcio trouxe também uma questão muito interessante que é a contribuição a ideia de participação uma ideia a gente pode ficar aqui também discutindo muito tempo a ideia de participação mas existe né essa participação que é uma participação no espaço vivido né mas existe também toda essa dimensão do processo de construção e do quanto ela consegue é capaz de envolver pessoas e de estabelecer vínculos entre pessoas então a exploração disso também eu acho que tá pra além da exploração do espaço arquitetônico né porque imagina se esse mesmo projeto tivesse sido construído por um empreiteiro uma pequena construtora ou um grupo de pedreiros de pessoas que não tivessem vínculo vínculo nenhum com essa com esse lugar talvez o ganho em termos qualitativos do espaço fosse o mesmo né ia ser a mesma coisa lá construída mas será que essa questão da identidade da construção de vínculo né de um vínculo afetivo entre essas pessoas e esse lugar será que isso teria se dado da mesma maneira muito provavelmente não né Ju eu ficava com esse comentário que você faz como especulação eu me perguntava aquelas duas salas vermelhinhas lá no topo que nesse nesse desenho estão já com a ideia de crescimento inclui uma abertura de janela né será que aquelas duas salas não foram feitas justamente por um empreiteiro com recurso público talvez ou seja essa dimensão vernácula não é uma dimensão vernácula necessariamente pelas pessoas que habitam o local a dimensão vernácula e essa autoconstrução de 80, 90% aqueles números que o Albor também coloca né isso acontece muitas vezes pelas atitudes públicas também os recursos públicos estão conduzidos de uma maneira onde a arquitetura está usando então eu fiquei curioso Pina gostaria que você desenvolvesse um pouquinho mais o que você quer colocar com toda observação do arquiteto que sempre fazia o novo queria entender o que você está querendo dizer me botei numa berlinda né não eu acho que eu acho que a gente tem um posicionamento é isso que a Juliana falou eu concordo depois que eu falei eu concordei com o que ela falou assim de que a gente sempre tem essa ânsia de alterar alguma coisa alterar o espaço né e aí acho que foi aqui que a gente falou do Lakaton e Vassal que o posicionamento foi de não fazer nada né e aí eu fico refletindo muito sobre isso qual o ponto até onde a gente para sabe pra gente não passar por cima do desejo de impor um desejo nosso e excluir o desejo da comunidade nesse caso por exemplo entende então é só mais nisso assim não é tipo ter uma parcimônia é um exercício eu acho né não dá não ter uma resposta mas quando vocês estão falando de ter esse cuidado com a pré-existência do processo participativo dessa responsabilidade eu acho que já é um caminho não sei acho que foi isso mas é muito pertinente a sua colocação João Pedro acho que não à toa tem muitos arquitetos que acabam se aproximando de grupos comunitários e movimentos sociais e buscando projetos que tenham um caráter mais participativo por um interesse próprio né e também por uma certa urgência de transformação social e muitas vezes os arquitetos são vistos por esses grupos eu falo isso por conhecer pessoas que trabalham assim enfim já ter ouvido muitos sociólogos antropólogos amigos participando trabalhando com arquitetos achando que os arquitetos só estão interessados em inovação eu já ouvi isso de muitos sociólogos assim e isso é uma coisa que é um eu acho que é um problema assim real né assim que que inovação é essa que a gente está interessado acho que a gente não pode abrir mão e negar um interesse que é disciplinar que é da autonomia da arquitetura né dessa dessa ideia de que a gente tem um interesse específico que é pela pela como a matéria se comporta como as coisas se constroem a interação né da vida com a dimensão espacial e construtiva do mundo isso é um interesse específico a gente vai ter pode fazer um trabalho para um cliente privado para um cliente público que o nosso interesse de investigação vai estar sempre eu acho dentro dessa desse universo que é o que nos cabe né assim mais essencialmente mas eu acho que quando a gente entra em contato com outros grupos da sociedade a gente tem que estar sempre muito atento né para ouvir né entender o que é possível ali o que você como cada um desses trabalhos pode se se desenvolver de forma que seja de fato interessante para todas as partes né e não se impor enfim e também não se ocultar né tipo vou fazer então vou prestar um serviço para um grupo que tem uma luta própria e que tem um interesse né próprio então eu deixo de me interessar por como as portas abrem e as paredes ficam de pé não vou deixar de me interessar por isso acho que tem mas é é um acho que é um problema que se apresenta em quase todos esses processos que envolvem pessoas acho que é um grande aprendizado assim de como trabalhar posso fazer eu queria eu acho que eu vou comentar os dois temas eu acho que tem dois eu queria falar um pouco da primeira provocação da Juliana e depois eu vou comentar brevemente também essa questão que o Pina colocou a Juliana trouxe do papel do arquiteto e essa relação nesse processo participativo mas primeiro eu quando a Juliana fala eu tenho o mesmo sentimento assim de quanto seria um ganho ou uma perda essa segunda adição e aí eu acho que vocês já desenvolveram questões relacionadas a essa coisa do controle de querer dar humanidade de o quanto o arquiteto tem que transformar tem que eu acho também que não existe uma resposta única mas nesse projeto especificamente me parece o Diego fala de um ganho se a gente fizesse essa continuidade desse plano permeável aí criando essa galeria esse espaço de transição também entre as salas e o campo de futebol mas eu fico pensando que do outro jeito que está que não foi construída a segunda fase a gente tem uma perspectiva aí da cantina desse espaço coberto aberto para o campo de futebol muito mais desimpedida e que me pareceu na foto na vivência um espaço muito importante essa relação muito fundamental então eu fico na dúvida que eu acho que pode ser um ganho aquele espaço de transição e de galeria mas eu acho que o impedimento que aquela visual que aquela terceira sala que a própria continuidade do muro criaria talvez fosse também uma perda de relação se puder voltar agora é isso aí e voltando para a planta se puder voltar ali eu acho que acaba que essa relação do espaço de transição entre salas fechadas e o campo de futebol eu também acho que é de outra ordem porque quando você fala de um espaço coletivo e multiuso e coberto aberto a relação interior e exterior já é outra então eu acho que a sala de aula as salas elas já tem mesmo um uso mais introspectivo um uso mais voltado para dentro que talvez não faça tanto sentido esse acompanhar o jogo e ver e ser visto e então eu acho que tem uma potência assim não ter essas outras edificações talvez em termos de composição aí desse conjunto independente da conversa colonizar controlar quanto intervir assim Ana a mim sabe que me parece interessante ao mesmo tempo problemático este debate quando o debate se coloca numa dimensão binária ou arquiteto ou não arquiteto claro ou crescer porque esse projeto como está marcado aqui na planta nessa observação que você faz Ana ele induz e sugere um crescimento mas não tem nem como dominar isso mas o sistema promovido assim como não tem uma uma galeria permeável na frente dos banheiros vejam que não tem ele poderia também não ter no módulo embaixo para preservar isso que você acha interessante então o sistema permitiria muitos ajustes num processo que talvez defenderia não numa relação sim ou não senão sim e não que briga com a questão dicotômica e binária assim eu sugiro eu sugiro muito ler o polver preciado eu vou falar sobre polver preciado em outro momento aqui não vou me desenvolver com esse assunto mas que questões de gênero e que são essa dimensão com a qual você pina observa os arquitetos e os arquitetos são uma uma entidade monolítica eu gostaria de provocar assim como você trouxe a cartão e vazão eu queria desenvolver porque nem todo mundo aqui sabe o que você está falando imagino que nem todo mundo saiba a que obra você está falando porque a cartão e vazão faz isso uma vez o que você comenta as outras todas as vezes eles fazem coisas então não é uma atitude unívoca não é não é uma fórmula prévia então me interessa muito discutir imaginem essa essa coisa monolítica dos arquitetos vocês se imaginam realmente Calatrava projetando isto o que Calatrava faria nestas circunstâncias tem algum projeto de Calatrava alguma pequena atitude do Calatrava que se emparente com a possibilidade de fazer este trabalho ele está dentro do monolítico os arquitetos assim como Lucho e assim como Alborde entram dentro da bola dos arquitetos mas tem arquitetas e tem Alborde e tem Oca e tem Calatrava então eu acho assim que temos que tomar cuidado de aceitar essas dicotomias com naturalidade é muito problemático porque a gente é como que estruturado na nossa conformação cultural nessa visão binária então a coisa binária a gente tem que conseguir aproveitá-la para transitar no sim e não no sim ou não no branco e preto não no branco ou preto e no cinza que também não é cinza é cinza no momento depois é preto depois é branco é mais pixelado menos pixelado né Lari é uma coisa muito mais será que existe branco baixa o venturi aí baixa o venturi mas se a gente não consiga aprender também da venturi coloca a venturi como um ciclo execrável e ultrapassado então da mão não então eu tenho minha biblioteca lixo e minha biblioteca na moda então esse é um problema seríssimo que tem a ver com a visão então a gente tem enorme chance de se isentado de pensar e escolher um lado ou boca ou river e aí ficar fundamentalista na posição e quando a gente vê que boca faz cagada eu continuo sendo de boca e se a barra brava de boca mata e aí eu fico assim como numa crise será que continua sendo de boca eu acho que tem duas coisas que eu acho que são importantes que é entender que o lacatão e vassal eles estão assim a priori de qualquer coisa não só do lacatão e vassal mas que eles estão num outro contexto numa outra realidade lidando com uma outra situação específica que que aí lhe cabiam dizer que não era preciso fazer o projeto eu acho que essas inquietações provavelmente esse projeto só existiu porque de fato existe uma demanda e sim eu acho que é muito importante a gente sempre pensando no quanto se intervém mas eu acho que tem uma coisa que me incomoda um pouco na ideia de processo de projeto participativo não é que ele exista mas me incomoda que quando a gente está falando de projetar uma casa para uma pessoa com um cliente que te contratou você não pergunta se é participativo você sabe que ele é participativo porque é óbvio que aquela pessoa tem as vontades dela que você vai ouvir que você vai pensar nisso antes de projetar e quando a gente vai para esses lugares a gente sempre se coloca como se como se a gente não tivesse não tivesse essa postura de ouvir as pessoas mas isso é inerente ao projeto o projeto existe em si a ideia de um cliente de uma pessoa e uma demanda a priori que você está respondendo que a gente está pensando qual a melhor maneira de fazer isso enfim existe todo um debate sobre processo participativo que eu acho que é muito importante mas que eu acho que é importante entender que dentro do projeto sempre existe a noção de cliente sempre existe a noção de uma vontade externa ao nosso desenho e que a gente acaba achando que o projeto tem como a ideia de que o desenho partiu de uma vontade do arquiteto e que isso não acaba não sendo verdade eu já ia eu queria colocar uma questão em relação ao processo participativo e aí a partir da questão da Larissa eu vou complementar eu acho assim quando a Juliana fala dos sociólogos de outros campos né verem o arquiteto como aquele o papel ali né ele querendo sempre inovar eu acho que isso é uma visão mas eu acho que é importante também a gente pontuar também o que pode o que acontece também essa visão sobre o arquiteto quando ele também entra nesse processo participativo de uma forma de negação de si mesmo né então é aquela é e eu acho que isso também é muito importante a gente colocar né a questão da arquitetura sem arquiteto a questão de se idealizar um projeto participativo em que o arquiteto é passa a não ser autoritário né que o desenho é autoritário que eu acho que a gente também tem que ter cuidado com isso né então como o Diego falou da crise né que ele viveu assim ao mesmo tempo uma sedução por aqui pelo arquitetura sem arquiteto mas uma crise né então eu acho que esse é um momento também da gente vendo esses projetos né a experiência do alborde a experiência do que a gente está vendo agora paraguaia e da própria usina né de São Paulo a gente vê ali que existe o arquiteto existe o desenho né eu acho que que é um lugar ali muito de já equilibrar um pouco e de entender que existe uma horizontalidade existe um olhar mas o arquiteto está presente o desenho está presente o papel do arquiteto é importante enquanto campo disciplinar da arquitetura né então ele continua exercendo ali um papel fundamental de projeto de arquitetura é e aí eu queria só comentar como a Juliana falou que às vezes o arquiteto é visto como esse que só quer inovar e às vezes pior que só quer complicar né é o arquiteto também muitas vezes em processos com esse ele é cobrado ele é visto como assim quero que o arquiteto desenhe quero que o arquiteto projete o arquiteto está aqui para isso né então assim até uma visão dessas comunidades não de olhar o desenho ou o projeto como nada autoritário assim se estamos dialogando se estamos conversando se estamos participando se o arquiteto está sendo sensível se espera que em algum momento ele desenhe sim que ele traga a contribuição dele específica do campo dele sim né então isso também eu acho que é importante de pontuar e aí quando a Larissa fala dessa questão do sempre ser participativa aí eu já acho complicado eu acho que também a gente tem que assim em um processo de cliente em um processo de uma casa um processo de que se contrata um arquiteto eu concordo com você Larissa agora também existem muitos projetos projetados na prancheta principalmente públicos comunitários e né feitos por prefeituras e etc que não tem aproximação nenhuma não tem processo participativo não não tem aproximação de entender que comunidade é essa não de o que que eles desejam o que que eles precisam como é que eles já constroem que saber que já existe ali isso definitivamente não existe muitos projetos é e tem uma 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 distinções assim que me parece importante também em relação a essa questão da participação quem quem estava outro dia na palestra da Marina esqueci o nome dela sobre a forma aberta que foi lá no ciclo das arquiteturas comuns estava ouvindo um pouquinho ela falando sobre essa ideia das vários tipos de participação eu acho que tem uma diferença muito importante entre né quem é esse o pra quem se faz num projeto privado uma contratação de cliente vamos dizer assim convencional a pessoa que vai morar na casa e a pessoa que está financiando aquele projeto é a mesma figura quando você faz um projeto público ou de uso coletivo os usuários daquele espaço pessoas que vão vivenciar aquele espaço não necessariamente são as mesmas da figura que está financiando e viabilizando aquele projeto e aquele processo então para quem você projeta para quem vai viver e participar do espaço construído ou para quem está viabilizando aquilo de alguma maneira eu acho que entre a prestação de serviço né também e uma certa relação de parceria que também muitas vezes acontece em processos que são mais participados existe uma série de possibilidades de articulação entre agentes né então assim acho que duas distinções talvez que eu faria agora assim para tentar simplificar participação no processo de projeto e participação no espaço construído e qual era a outra que a Larissa falou do cliente eu diria que é uma certa distinção entre cliente e parceiro né assim nesse processo de projeto de projetação acho que são relações diferentes e que a gente se posiciona né e tem possibilidades as possibilidades são diferentes em função também desses arranjos aí de agenciamento não sei se tem algum estudante que quer participar obrigado por abrir a câmera a internet estava ruim ajuda mais a sentir que somos muitos aqui eu acho interessante essa distinção essas distinções todas que estão sendo feitas porque nisso que você fala de para quem e para que e por que em todos esses trabalhos que a gente vê que estão destinados em aparência para comunidades locais mais uma vez a gente vê trabalhos que você não sabe se esse destinatário da comunidade local é o destinatário protagônico porque o protagônico não é a divulgação para em outra em outro espaço de mídia seja instagram seja facebook seja qualquer divulgação museus seja bienais a gente vê muito trabalho que você fica na dúvida como você não está você não faz parte dessa comunidade então também não consigo entender isso você tem que confiar nas narrativas que são feitas a partir de e tem que confiar porque se você não confia tem que ir sem enfiar para morar com as pessoas para entender então você escolhe em quem confiar e eu acho que essa dimensão do para quem que é uma pergunta central eu acho que é uma pergunta que a gente se faz se faz toda hora ou pelo menos deve ser feita toda hora e com esse cuidado que a Ana está falando é um para quem que com cuidado de não se anular disciplinarmente de não se eliminar disciplinarmente então quando o Lacaton é passado no projeto que imagino que a Praça em Leão que você esteja falando Pina que eles participam de um concurso conto brevemente para quem está aqui e não conheça eles participam de um concurso de uma prefeitura que chama uma renovação de uma praça uma praça que era uma espécie de gramadão com 100 gramas com pouca grama com algumas pouquíssimas árvores e com um banco quebrado e alguma coisa mais e a proposta da Lacaton envasado para esse projeto é consertar aquele banco que está quebrado porque depois deles perceberam o lugar ou falaram um pouquinho com as pessoas que habitam que frequentam aquela praça e tudo mais eles resolvem fazer o que há um texto belíssimo de Iñaki Avalos que chama Bartelby o arquiteto o Bartelby o arquiteto diário do país 2007 justamente ele usa a ideia de Bartelby como I would prefer not to eu prefiro não fazer mas essa atitude de não fazer não é uma atitude de eliminação da figura do arquiteto é de tornar a figura do arquiteto complexa tão complexa como entender que naquelas circunstâncias o que tinha que ser feito segundo eles era apenas consertar o banco porque não havia nenhuma demanda de mudança para aquela comunidade mas essa atitude que acontece como atitude assim radical e eles ganham o concurso poderia notar ganho inclusive porque quem resolve dar um prêmio para esse concurso está aceitando que chamou uma demanda e fez uma demanda equivocada e veio alguém e disse vou te corrigir a demanda porque você não deveria ter chamado o concurso deveria ter consertado o banco deveria ter feito o que vocês premiaram mas o grado de autocrítica construtiva desse jurado que escolhe esse prêmio essa atitude é paradigmático então me parece que essa reflexão e essa ação de la católica naquele momento é uma posição radical com a qual eles não operam sempre operam nesse momento radicalmente e ali eles se preocupam em entender essa dimensão do participativo inclui essa pergunta da Ju para quem qual é a foto de divulgação desse não projeto ou desse projeto sem aparente desenho então eu acho que essa pergunta para quem tem que ser constantemente colocada mas que para quem conhece o conto do Melville ou Bartleby vocês devem saber qual é o final desse conto eu te sugiro você ler Pina qual é o final desse conto é tristíssimo é muito mais triste que se anular como arquiteto tá bom enquanto você estava falando eu fiquei pensando que só alguém que poderia negar o projeto seria o próprio arquiteto também então fica nessa não é nessa binária igual você diz mas ao mesmo tempo ele se reforça como papel de arquiteto eu entendendo como projetista não projetar é um se colocar como arquiteto também não vejo como uma retirada totalmente hoje está muito muito em pauta essa essa situação de de escutar que todo mundo tem a fazer tem a dizer mas eu acho que que tem que tem que avaliar os riscos né de essa questão que o Diego coloca que o arquiteto some né eu acho que isso quem mais coloca quem melhor coloca isso é a questão do desejo né porque o cara deseja né mas você como arquiteto você não está para atender desejo você está para atender necessidades então se você deixar que o desejo supere a questão da necessidade aquilo que pode que deve né você se anula então eu acho assim eu vejo trabalhos de fim de curso vi há pouco tempo foi aplaudido em pé mas o resultado daquela arquitetura era o desejo das crianças e o arquiteto não está para atender desejo não é isso você fica no lado né então o projeto virou bota uns pneus aqui bota uns palets aqui e vamos plantar hortinha lá né e isso é para mim completamente inválido assim isso você não precisa mesmo o arquiteto para nada né nem para nem para superar a questão da necessidade então há um risco muito sério nesse momento nessas questões ali posso puxar um fio aqui da sua fala Andrei não porque eu acho que essa questão do desejo da necessidade é muito complexo né assim mas eu acho que realmente o tipo de prática que a gente vê é uma prática que é essa da assimilação do desejo a qualquer curso né a prática comercial que é ah eu quero parede amarela cama e não sei o que então a gente precisa sem dúvida eu acho que combater isso mas eu acho que e às vezes a gente consegue se resguardar por trás um pouco do discurso técnico e da necessidade eu acho que é um grande nos protege muito assim né de certa forma né mas ao mesmo tempo eu acho que o desejo está envolvido no que a gente faz né o nosso próprio desejo também porque a gente precisa se divertir eu falo isso sempre no nosso trabalho se a gente não gosta de fazer o que faz tá ferrado e o desejo também de quem pra quem a gente trabalha eu acho que tá sempre envolvido na prática então assim a posição acho que a postura do atender necessidades também pode ser muito problemática era isso que eu queria chegar acho que é meio que no no meio do caminho aí dessas duas coisas né porque o resolver as necessidades também pode levar pra uma postura que pra uma prática que acaba talvez num certo num funcionalismo né num aspecto que é meio enfim que esvazia também a nossa disciplina de questões que a gente sabe que não são tão da ordem da funcionalidade né enfim técnica e funcionalidade são coisas muito diferentes mas tô falando assim né como postura a gente não quer só resolver né a gente tem que resolver coisas mas a gente quer também produzir coisas que não são a princípio necessidades enfim eu vou mais ou menos por aí por esse meio de caminho depende de como tá entendendo também essa questão da necessidade né porque necessidade de quem também eu acho que quando o Andrés fala isso eu penso numa necessidade também de ser regido pelos valores arquitetônicos sabe uma necessidade de criar um espaço de qualidade de fazer poesia de fazer eu acho que tudo isso tá na necessidade da pintura sim também Ana com certeza é é que as palavras não dão conta mesmo tô provocando aí com essa imagem tô provocando Kino o cara da Mafalda fazia outras coisas também desde muito pequeno aprendia a fazer todas as coisas sozinho não mais né e você vê nisso eu não cheguei não mudei não mudei continua assim né que eu acho se você você corre o risco de fazer isso de ficar assim tá se você vai atender necessidade você não sai disso é cruel mas eu é a leitura que eu que eu faço eu acho interessante Andrés e Ju quando vocês estão aí nessa nessa provocação mútua que acho que sim que que o que você fala Ana o que que chamamos por necessidades então isso também mereceria o que que chamamos por desejos então isso mereceria uma precisão então se dentro de necessidades cabe por exemplo promover uma uma dimensão coletiva um lugar de encontro de das pessoas para para se conhecerem criarem vínculos e isso é uma necessidade é diferente a uma necessidade de que não entre água ou é diferente uma necessidade que eu preciso fechar para que na cantina as bebidas não sejam roubadas então a categoria de necessidades é muito vasta é muito ampla então as necessidades e desejos de novo podem estar muito entrelazadas em necessidades e desejos já não tão binariamente então na medida que a gente começa a precisar e aí se torna vital então a gente eu quero desarmar polêmica mas não desarmá-la no sentido de anulá-la senão desarmá-la no sentido binário e recuperar o sentido dessa provocação necessária dessa questão entre o que seria desejo o que seria necessidade e como isso alimenta nossa prática e que nossa prática inclusive a partir disso seja tão alimentada numa posição extrema que às vezes mais uma vez me aconteceu gente de ser chamado para atender aspas desejos baixas necessidades e eu contextualizar a situação e dizer se fosse eu eu não faria nada então você está me chamando para me contratar e eu te sugiro que você não me contrate mas isso mais de uma vez acontece porque o que para outro é uma necessidade e o desejo que não conseguiria precisar para mim é uma desnecessidade e uma falta de detenção eu não vejo por que fazer um jacuzzi aqui e isto aqui e eu trocar isto está bom já por que que se não ocupa tua energia em outra coisa na vida não sei eu não tenho tensão com isso então ou ganhar dinheiro é uma mediação o tempo todo mas eu insisto você não pode se anular você não pode se anular a gente está aqui para melhorar coisas para enfim eu imagino aquela toda a quadra de futebol com aquela coisa feita com o banheiro com aquelas duas casinhas e uma coisa que só vai acontecer ali o resto é assim o resto é misturado misturado mas ali você vai ter uma outra leitura uma outra hierarquia uma outra um outro vínculo uma coisa mais pensada mais articulada em realidade esse pavilhão que eles fazem ele articula coisas existentes o vazio a entrada aos banheiros a cantina aquela coisa pública ele está articulando coisas soltas mas essa linguagem articular é do arquiteto e lá dentro para ele não precisaria articular nada a conversa é complexa mas a gente está no limiar de fazer coisa equivocada e eu já vi coisa equivocada com esse discurso então isso está começando a incomodar aqui acho que a gente pode fechar uma hora já daqui a pouco tem coisa também não sei talvez seja a nossa conversa foi toda muito por uma questão das articulações e do processo de projeto e de inserção nesse contexto mais do que sobre a expressividade dessa construção em si acho que a conversa acabou se direcionando para isso eu acho que talvez seja interessante só tentar fazer esse vínculo de que essa experimentação que a gente vê nesse projeto construtivo espacial que fala da tectônica que fala da atmosfera das questões que a gente está trazendo aqui como o interesse central dessa disciplina elas também eu acho interessante a gente conseguir estabelecer uma relação entre que experimentação é essa que está se dando aí e é todo esse 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 contexto que possibilita de certa forma esse tipo de experimentação porque como diz o Diego não vai ser no Santiago que ela trava que a gente vai ver o tijolo sendo empilhado de outra maneira vai ser em que contextos em que circunstâncias em que arranjos possíveis para se projetar então acho que assim a gente fez talvez um deslocamento assim na conversa um pouco para essa questão da participação e dessas posturas projetuais possíveis mas eu acho que isso tem muita relação com o tipo de experimentação construtiva espacial que está sendo proposta nesse projeto eu acho assim que esse ponto que você coloca agora é o que a mim mais me preocupa que quanto mais a gente discute e entra na crise identitária disciplinar mais a gente abandona a disciplina também e esse é o limiar perigosíssimo quando eles chamam a atenção que a gente se questionando se a gente deveria existir ou não a gente se essa questão toma um protagonismo enorme a gente deixa de existir mesmo porque ficou lá no divã sim 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 então eu gostaria de citar o Lucho que ele se pergunta a que estamos dedicando mais tempo ótimo a que ele estamos dedicando mais tempo e eu gostaria de voltar a confiar na gente é necessário confiar na gente confiar na arquitetura e não na arquitetura de tudo que está sendo produzido porque não entendo que eu estou entendendo a arquitetura não como qualquer tijolo empilhado eu estou querendo diferenciar a construção da arquitetura me interessa também anotei várias frases do Lucho que me parece que são muito provocativas provocadoras enfim a que ele está dedicando mais tempo como uma pergunta central o muro com mais de uma função porque o muro naquele depósito que está feito hoje lá naquela outra ponta é um muro sim com uma única função fechar um espaço então é um muro do ponto de vista da camada de funções pobre é a co-construção me gostou muito o que ele disse a co-construção que é uma ideia de construir cooperativamente junto mas não é não construir não é não construção o que está ao alcance da mão você entender que a gente tem coisas ao alcance da mão estou fazendo essas observações e adoraria ter mais uma hora para voltar para o projeto e pensar por que aquele pavilhão se situa naquela ponta naquele extremo da quadra do campinho e não vai e não cola na outra ponta e por que isto e por que aquilo e por que isto e por que aquilo então tudo que a gente não conseguiu falar porque nos dedicamos a nossa conversa de crise identitária eu gostaria ter esse espaço reivindico esse espaço então bom vamos fechar por aqui eu acho assim que está está crescendo muito isto está sendo muito interessante e obrigado Andres e Ana de novo equipe toda porque aqui tem um trabalhão que a gente sabe eu queria não eu queria só nessa última nessa última fala do Diego eu vou aproveitando que é fim de semana que aí a gente tem que entender um filme eu vou postar um documentário lá no no Classroom para vocês que é sobre a prática do Zina e que na verdade todas essas questões de crise identitária estão colocadas na prática e como é que eles fazem isso na realidade do modo de construir eu acho que tem um momento que para mim é o ápice do documentário que é quando eles falam enfim tem uma imagem das escadas metálicas e que eles explicam por que eles escolheram aquilo visando a segurança segurança da obra e falando que tudo desenho que a gente faz ele é político porque ele está e ao modo que eles têm de escolher como se constrói essa coisa está pensando no canteiro em quem vai construir aquilo na segurança de quem está construindo que é uma coisa que não acontece normalmente então assim vou postar porque eles falam muito da construção no porquê que se escolhe os materiais no como se desenha no como que isso é participativo na verdade é participativo na prática a partir de um filtro de como a obra é feita que acho que é muito importante para a gente entender o ateliê como postura política talvez maravilhoso tchau pessoal bom final de semana a todos bom final de semana tchau tchau tchau